Sempre existe um lugar onde a gente quer estar Às vezes a gente pensa que é ali ou quem sabe é colar O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui Às vezes a gente pensa que é ali ou quem sabe é colar O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui